Eu acho que, ao menos que novos modos sejam lançados, o jogo está destinado à falência, uma vez que a única novidade do jogo são as DLCs, que trazem sempre o mesmo conteúdo. Essa opinião impopular mandada pelo Matrix demonstra uma preocupação com a manutenção do DBD, que depende demais de DLCs e teme novas mudanças. Mas é por um bom motivo, é porque a própria comunidade reage mal a qualquer mudança, pelo menor que ela seja. Mas o meu problema não é com mudanças, é que eu cometi um grande erro, boys and girls. Eu pedi opiniões impopulares de vocês e não passou nem um dia e já tinham mais de 150 respostas. Vocês são chablauzudos mesmo. Então, voltando ao DBD, está fadado ao fracasso. Eu entendo o sentimento, mas eu não acho que o DBD vai alugar nenhum. Enquanto as DLCs trouxerem jogadores novos o suficiente para o jogo se manter rodando, eles vão continuar fazendo isso. Está dando certo, eles vão manter. Todo mundo estava pensando que a Behavior perdeu dinheiro no ano passado. E eles anunciaram que estavam expandindo e contratando centenas de funcionários. Sem contar que eles lucraram, se eu não me engano, 260 milhões só com o DBD no ano passado. Então, definitivamente, o jogo está indo mais que bem. Ele é a galinha de ouro da Behavior e esse é o problema. Se o DBD está lucrando, dificilmente vai mudar e adicionar novos modos de jogo, como o Matrix pediu. Por mais que doa dizer isso. O Machiocotê, nesse momento, ele está nas ilhas Caimã, num barco com a sua esposa. Ele está mais despreocupado do que eu enquanto eu deixava uma água esquentando por meia hora, gastando todo o gás do botijão inteiro para fazer um chá. Então, não se preocupe com ele. A sua diversão tem mais valor que a diversão do outro. Essa é a próxima opinião impopular vinda do Sami. E eu vou te dizer que eu já percebi que existem duas opiniões prevalentes sobre esse caso. Um é igual a do Sami e a outra diz que você deveria respeitar a diversão do outro. Eu não sei se é por causa de gerações diferentes, experiências diferentes ou sei lá o motivo. Mas antes de conhecer o DBD, eu achei que todo mundo pensava igual o Sami, que cada um é responsável pela sua própria diversão e ponto final. Mas eu respeito e acho muito bonitinho quem pensa em ser gentil com o outro lado o tempo inteiro num jogo de slasher no universo infernal, onde ocorrem sacrifícios brutais toda hora. Quando eu jogava Call of Duty ou qualquer outro jogo de tiro, eu nunca vi ninguém reclamar de ser gentil ou deixar ele te matar ou alguma coisa assim. Mas talvez o DBD seja diferente por ser assimétrico, né? Vai saber. Eu dou apenas um conselho, não deixe a sua diversão na mão do outro, pois ele provavelmente só tá pensando na própria diversão. O chablauzinho tá aqui concordando e ainda diz que pimenta no cu dos outros é refresco, então fica ligado, bicho. O DBD nunca foi favorável para um lado, pois os dois lados sempre tinham coisas roubadas e por mais que o jogo fosse bem desbalanceado, com o passar do tempo ele foi ficando mais balanceado. Querido Doom Slayer, antes de tudo eu queria dizer que eu tenho uma opinião impopular sobre balanceamento do DBD. Eu sei que é legal tentar deixar o jogo justo pros dois lados, mas no fim das contas o DBD é 4 contra 1 e não era pra ser balanceado mesmo, era pra ser um dedo lá dentro e gritaria. Só agora eles tão tentando balancear e por mais que eu saiba que eu já fui a favor de muitos balanceamentos, eu creio que os dois lados deveriam ter ao menos uma coisa super roubada para deixar o negócio apimentado. Sobre o jogo nunca ter tido um lado favorável, aí eu acho loucura. No começo a Nancy tinha 7 blinks, beleza. Mas o survival ele podia pular janela sem ela fechar, ele podia usar insta-heal, insta-gerador, não tinha bloodlust pro killer e tinham infinitos até demais. Beleza que tinha um more antigo, mas e se o cara quisesse jogar com outro killer que não fosse a Nancy e ele não tivesse oferenda de more? Ele só ia mamar, papai. Em épocas diferentes, o jogo favoreceu lados diferentes, mas isso não afeta grande parcela dos jogadores. E eu acho que essa frase é mais precisa do que a sua. É claro que é uma opinião, né? Mas enfim. Mesmo quando o jogo era abusadamente forte pra Survivor, a maioria do pessoal ainda morria com menos de um minuto total de perseguição por partida. Então, pro público geral, não adianta nada o jogo favorecer um pouco um lado ou outro, se nem todo mundo joga igual e tem todas as perks e os personagens liberados. Nós temos muitos Davizinhos por aí que fazem o famoso loop de meio baú e não tem nenhum problema em admitir isso. O problema principal do jogo é insistir em mantê-lo 100% casual, quando nós temos jogadores tryhards jogando. É, Otoshi, eu entendo o seu pensamento, mas os executivos, eles não veem o jogo pela sua lente. Eles pensam mesmo, é como o jogo pode lucrar o máximo possível, e a resposta geralmente é tentando agradar a grande parte do público, que é casual. E ainda assim, eles fazem muitas mudanças para agradar eu e você, que somos jogadores mais veteranos. Então, eu diria que a gente reclama com a boca cheia às vezes. Mas às vezes a gente tem razão, xablausão, vai! A comunidade do DBD é muito fechada a mudanças. Com toda certeza, GhostBR, nós vamos ver exatamente o resultado disso quando vier um more finisher. Mas essa resistência a mudanças é um problema, viu, bicho? Se depender de algumas pessoas, o jogo não vai evoluir nunca. Nem DLCs seriam adicionadas, dependendo do pessoal. Mas quando a mudança é necessária, não mudar é destrutivo. A R. Bernard. Mas que fique claro que eu não culpo quem é resistente à mudança. Eu mesmo fiz um monte de vídeo baseado no medo de uma mudança que nunca nem veio. Dito isso, tem que mudar mesmo esse cabarelo. O novo Dead Hard é melhor que o antigo. Eu concordo plenamente, Tarou. Se você acertar o timing, você vai ter um benefício de correr pra longe e ficar seguro. Se você errar, você mamou. O que não é muito diferente do antigo nesse quesito. Mas a maioria dos jogadores não consegue usar no timing certo. E o killer pode só esperar que o Dead Hard pode não ativar por bug ou por ping. Então aproveita que eu já tô te dando desculpa pra quando tu errar o timing. Mas pra ser advogado diabo, o DH antigo ao menos era muito mais consistente e funcionava quase sempre. Mesmo comprando pouca distância. Mas no seu uso mais eficiente, ele ainda era inferior ao novo. Que é pra ser um Nerf. Mas ainda assim eu digo que foi um Nerf bem aplicado. Pois agora precisa um pouco mais de habilidade pra você ser recompensado. E pra quem não entendeu, o DH antigo era Todd e o novo é Nescau. Agora ficou mais claro. A Nancy não é um problema, ela é a consequência. Bicho, parece uma frase do Batman. Enfim, depois de tanto apanhar, o oprimido quer virar o opressor. Leon, eu entendo o sentimento. Você joga de killer, sofre bule até coringar. E aí você vira Maynance. Quem nunca, né bicho? Porém, eu acho que quando eles se referem a Nancy ser um problema, eles se referem ao balanceamento do jogo. Mas balanceamento no DVD é quase um padre dentro da boate. Não é pra existir. Não, pera, o padre pode ir pra boate? Enfim, a Nancy por enquanto é um problema necessário. E a minha opinião impopular é que o hit do Fred não é longo, nem o mais corre rápido no Tier 3. Como eu mostro no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.